Banda Bancanejo Só não esquece não, pega que cê dá E quando sente saudade eu sei que você vai voltar Os meus beijos doida pra sentir prazer Conheço o seu ponto fraco e te faço enlouquecer Eu abraço, sabe que aqui tem pressão Te faço suar quem chega até molhar o chão Os meus beijos doida pra sentir prazer Conheço o seu ponto fraco e te faço enlouquecer Eu abraço, sabe que aqui tem pressão Te faço suar quem chega até molhar o chão Toda a sua foto do perfil, dá pra me pirraçar E colocou legenda de solteira, querendo provocar E eu tô nem aí, mas o que fizer A vida é toda sua, tô pro que der e vier Só não esquece não, pega que cê dá E quando sente saudade eu sei que você vai voltar Os meus beijos doida pra sentir prazer Conheço o seu ponto fraco e te faço enlouquecer Eu abraço, sabe que aqui tem pressão Te faço suar quem chega até molhar o chão Os meus beijos doida pra sentir prazer Conheço o seu ponto fraco e te faço enlouquecer Eu abraço, sabe que aqui tem pressão Te faço suar quem chega até molhar o chão Oh, 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 oh Obrigado.